3993 QNH no 0,1 no vento, 2,2, 0,79, autoridade 1,2,7, Direito 5607, 4,5, Lá, 3,4,6, 0,7, 4,5, Lá, 3,4,6, 0,7 Barulhos, gols, sete metros Você é para a pousa da esquerda, QNH01, aguarde a utilização Azul 4037, ataque sem gol, mantenha a posição antes da barra de parada Ataque sem gol, mantenha a posição antes da barra de parada, Azul 4037 13993, chame o controle, 1-2045, bom voo 1045, graças, bom trabalho, 739 14607, QNH01, vento 220, 7 nós, autorizado em quadro e sete direitos 27 direitos, livre de colagem, carro 4 14607 Gol 7675, pouso autorizado 27 esquerda, vento 220, 0- Vibre pouso 27 esquerda, gol 767 O cara apareceu de Homem-Aranha aqui em Lima 2-1 na quadro da companhia, me mantendo as 7 direitos Vem Me mantendo as 7 direitos, 1-3-2-2-1 no botão Boa 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 e aí o azul 4037 cruzou 27 direita solo 217 após cruzou 27 direita não sei se eu dá tempo de pegar nosso cartão aí pega todo mundo tá muito bom já vou só te pegar um homero 2045 bom voo 2045 tá com as mesmas 7 a gente tá ah não dá sim dá não dá não dá sim não a coroa já vai embora já nossa fala peru ah tá se tivesse o cara para cair trocando as a gente vai lá na vó né é o cara que estou aí é o 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